Fala pessoal, tudo bom? É isso aí pessoal, finalmente chegamos a 150 inscritos Tô aqui no Amazon Shopping Na Praça de Alimentação E tô esperando o Pedro Pedro, pra quem não sabe, é da Love Clubos O Instagram dele vai tá aqui, beleza? E eu vou pegar o cubo com ele Vai ser um 2x2 do MyLong Beleza? Valeu! Agora eu estou aqui no Mana Hora Shopping Esperando a ganhadora Realmente foi uma mulher pessoal A ganhadora do desafio do canal Tá aí pessoal, aqui a ganhadora Pode abrir aí, mostra aí como é que é Ó, ganhou uma base pra colocar o seu cubo Vamos abrir aqui a caixinha Lembrando que ele já foi lubrificado, tá? Love Clubos colocou o lubrificante pra ficar belezinho Aí Agora é questão só de regular pra ficar de acordo Como ela quer É isso aí Valeu! Música Música Música